E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, nesse vídeo eu vou trazer vazamento da temporada que vem, tá? Do capítulo 4, temporada 1, se você não quer ver o vazamento que eu vou trazer pra vocês, não assista o vídeo, mas pelo menos deixa o like e quero pedir pra vocês, vai começar a temporada nova, não se esquece de me apoiar na loja de itens, tá moçada? Isso faz uma diferença pro canal, eu preciso muito da ajuda de vocês no começo da temporada, se você for comprar o passe me apoiando, só pôr a tag Coyote SP, você vai tá ajudando muito o canal e eu vou trazer vários vídeos pra vocês no começo dessa temporada, ajudando vocês a fazer desafio, ajudando vocês a catar XP no mapa criativo e também trazer novidades aí que vai entrar no jogo, que serão vazadas, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Então, esse daqui é um vazamento exclusivo, tá? Se você não quer ver esse vídeo, não assista ele, provavelmente esse vídeo que eu vou pra vocês agora, o trailer que eu vou pôr pra vocês, é o trailer que vai sair no canal oficial do Fortnite Brasil, acho que às 6 horas é a hora de começar o evento, então é um trailer aí oficial da temporada 4, tem muita coisa aí que vai ser vazada nesse trecho aí de trailer aí, pra vocês aí ficar hypado pra nova temporada. Se você quiser ver o vídeo, continua vendo ele até o final. I've done everything I can. This is your fight now. E aí E aí E aí Vamos lá. Então você viu aí moçada, muito top, vai tá bem top a nova temporada, então não esqueça de deixar o like e por favor me apoie na loja de itens, tá? Assim que sair mais novidades eu vou trazer vídeo pra vocês e também vou trazer o evento ao vivo, tá? Eu vou gravar o evento ao vivo, vou postar pra vocês aí depois que acabar o evento. Então, um forte abraço e fica com Deus!